Olá, estudante da educação de jovens e adultos, estou aqui para mais uma aula de matemática junto com você. Espero que você esteja bem, mantendo esse distanciamento social, o uso da máscara, a higiene das mãos. A Covid ainda não acabou. Estamos, infelizmente, ainda em um momento de pandemia. Em nossa aula de hoje, estudante, iremos conversar mais um pouquinho a respeito dos números racionais representados na forma decimal. Estamos numa continuação de nossa última aula. Vou dar um tempinho para que você organize seu material, caderno, lápis, borracha, organize um espaço aí em sua casa para estudarmos juntos. Um tempinho a você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, estudante. Números racionais na forma decimal. Muito bem. Bom, trago aqui, estudante, vários números racionais que estão representados na forma decimal. Aliás, esses números racionais apresentei a você em nossa última aula. O preço do quilo da abobrinha, 97 centavos. O preço do quilo de um quilo de tomate a 2 reais e 49 centavos. Da cenoura a 1 real e 75 centavos. E da batata a 6 reais e 39 centavos. E aí, agora, estudante, é claro que nós vamos pensar um pouquinho a partir daquelas situações que você vivencia em seu dia a dia. Bom, toda vez que você vai ao supermercado, a uma farmácia, a uma loja de material de construção, você precisa desse número racional na forma decimal, trabalhando com o sistema monetário. Ou seja, quando trabalhamos com o dinheiro. E o dinheiro em nosso país é o real. Bom, são situações comuns ao nosso dia a dia, não é mesmo? Mas olha a situação que trago para você pensar um pouquinho. Uma pessoa comprou no supermercado um quilo de cada item. Quanto essa pessoa gastou? Se você, estudante, está lá no supermercado, pegou um quilo de cada um desses produtos, você sabe que ao chegar ao caixa, a atendente fará essa soma e lhe dirá apenas qual o valor a ser pago. Bom, mas vamos pensar. Em alguns momentos, vamos ao supermercado e estamos com o dinheiro contado. Muito comum em tempos que estamos vivendo agora, onde tudo tem estado muito mais caro. A inflação tem aumentado constantemente, não é mesmo? E aí você está pegando esses produtos e precisa já pensar se o dinheiro que carrega no bolso será suficiente para pagar por um quilo de cada um desses produtos. Então você precisa, antes de chegar ao caixa, já ter uma ideia do valor a ser pago. O valor que irá gastar, não é mesmo? Então você não pode contar apenas com a atendente. E existe, então, a necessidade de saber realizar os cálculos com os números decimais. E é com isso que vamos trabalhar em nossa aula de hoje. Muito bem, estudante. Bom, pensando que uma pessoa comprou no supermercado um quilo de cada item. Quanto essa pessoa gastou? Preste bastante atenção nessa informação, estudante. Ah, prof, e como realizamos essa operação? É muito simples. Só precisa tomar o cuidado de manter a vírgula embaixo da vírgula. Muito bem, estudante. Diante dessa informação tão importante e já com a operação organizada aqui, vou dar um tempinho agora para que você realize esse cálculo. Bastante atenção. Na sequência, farei a correção. Tchau. 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 Uma pessoa comprou no supermercado um quilo de cada item. Quanto essa pessoa gastou? Vamos então agora conferir estudante o cálculo que você já realizou aí no seu caderno. Muito bem, então vamos lá. Nós temos um valor de R$6,39, R$2,49, R$1,75 e R$0,97. Então, observe que no cálculo de adição nós temos aqui apresentado todos os valores e as vírgulas estão exatamente uma abaixo da outra. Então vamos lá. Então, vamos lá. 9 mais 9 estudante dá um total de 18. Então, 9 mais 9 dá um total de 23. 23 mais 7 dá um total de 30. Então, 9 mais 9 dá 18. 18 mais 5 dá um total de 23. 23 mais 7 dá um total de 30. Nós vamos indicar nesta ordem apenas o algarismo zero. O 3 irá para a ordem ainda a ser somado. Então, agora vamos lá. 3 mais 3 dá um total de 6. 6 mais 4 dá um total de 10. 10 mais 7 dá um total de 6. 7 e 17 mais 9 dá um total de 26. Vamos conferir novamente. 3 mais 3 dá um total de 6. 6 mais 4 dá um total de 10. 10 mais 7 dá um total de 17. E 17 mais 9 dá um total de 26. Vamos indicar nesta ordem apenas o último algarismo, que é o 6. O 2 vai para a ordem ainda a ser somada. Estávamos até agora somando a parte decimal, ou seja, os centavos. Vamos agora somar a parte inteira, que é onde nós temos o real. Muito bem. Continuando, vamos agora somar a parte inteira. 2 mais 6 dá um total de 8. Vamos indicar agora a nossa parte inteira. Então, uma pessoa que comprou no supermercado 1 quilo de cada item, ela gastou 11 reais e 60 centavos. Não é mesmo? Espero que você tenha realizado esse cálculo corretamente. Mas vou dar um tempinho para que você faça essa conferência aí em seu caderno. 2 mais 6 dá um total de 18. 2 mais 6 dá um total de 18. 2 mais 6 dá um total de 18. Legenda Adriana Zanotto Muito bem estudante, agora que a conferência já foi realizada, espero que você tenha feito corretamente, tenha acertado os 11 reais e os 60 centavos. Isso quer dizer que você não vai se bater quando estiver lá no supermercado com o dinheiro contado ou com o limite do cartão já no controle para que aquilo que você pegou nas prateleiras não ultrapasse quando chegar ao caixa o valor que você possa pagar. Espero que as aulas de matemática estejam lhe ajudando neste sentido. Mas vamos trabalhar mais um pouquinho com o nosso sistema monetário brasileiro. E ao trabalhar com o sistema monetário brasileiro, nós vamos estar trabalhando com os números racionais na forma decimal. Vamos lá então? Muito bem. Bom, estudante, me diga você, de todas essas cédulas aqui apresentadas, essa que está em destaque é uma cédula de 200 reais. A cédula indicada agora, você já sabe, não é mesmo estudante? É uma cédula de 100 reais. Observe como representamos esses 100 reais em algarismo, mas também como escrevemos por extenso 100 reais. Agora, nós temos a cédula de 50 reais. Temos ainda a cédula de 20 reais. Observe como escrevemos 20 reais. Temos a cédula de 10 reais. E uma cédula menor, que é a cédula de 2 reais. Bom, quando pensamos no sistema monetário brasileiro, estamos falando do real. E se não estamos com o cartão e estamos trabalhando com o sistema monetário brasileiro, a gente precisa das cédulas. Eu sei que você sabe que não temos apenas essa representação. Temos também as moedas. Mas iremos conversar a respeito delas em um outro momento. Então, nós temos a cédula de 200 reais, a de 100 reais, de 50, de 20, de 10 e de 2 reais. E aí, pergunta a você, estudante. Faltou a representação de alguma cédula aí? Alguma que você conhece? Que você utiliza? Sempre tem uma em mãos? E que não foi representada? Faltou, não é mesmo, estudante? A cédula de 5 reais. Mas é que essas que representei, já estou pensando em uma situação matemática para colocar você, estudante, para trabalhar, para pensar. Apresento a cédula de 5 reais daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá. Bom, Mariana foi ao supermercado com esta quantia na carteira. E aí, pergunta a você, estudante, qual o valor Mariana tem? Olha aí as cédulas, as quantias que Mariana tem em carteira. Calcule isso mentalmente. Se você sente necessidade de fazer esse cálculo no caderno, realize. E responda, qual o valor Mariana tem? Vou dar um tempinho a você. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos, então, estudante, fazer a conferência de qual valor Mariana tem? Então, vamos lá. Mariana tem 100 reais, mais uma nota de 100 reais, dá um total de 200 reais. Mais 50 reais, mais 50 reais, dá um total de 250 reais. 250 reais, mais 20 reais, dá um total de 270 reais. 270 reais, mais 270 reais, mais 270 reais, mais 2 reais, 276 reais. Então, este é o valor que Mariana tem em sua carteira. Verifique se aí em seu caderno esse resultado que você encontrou também está correto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, estudante, juntando 100 reais, mais 100 reais, mais 50 reais, mais 20 reais, mais 2 reais, mais 2 e mais 2 reais. A Mariana tem esse total de 276 reais. Mas, estudante, a Mariana foi ao supermercado com esse dinheiro no bolso. 276 reais. E vamos pensar agora quanto Mariana gastou. A atendente do caixa avisou que sua compra ficou em 205 reais. E aí, estudante, vamos pensar na Mariana, que tem 276 reais no bolso. Ao chegar ao caixa, sua compra ficou em 205 reais. O que Mariana deve fazer? Pegar todo o dinheiro que tem no bolso, colocar em cima da mesinha do caixa para que a atendente faça essa contagem e devolva ela o troco? Ou, Mariana já precisa pensar em quais cédulas ela deve entregar a atendente e ainda pensar em cédulas que possam facilitar esse troco. Você sabe, estudante, dinheiro trocado, miúdo na carteira, ele acaba indo, não é mesmo? Então, a ideia é que você já dê este dinheiro de uma forma que facilite o troco. E aí, vou dar mais um tempinho para que você pense, estudante. De 276 reais, você sabe quais cédulas a Mariana tem em seu bolso, quais ela deve entregar à atendente para pagar sua compra de 205 reais e pensar em entregar cédulas que possam facilitar o troco. Vou dar um tempinho para que você observe e registre isso em seu caderno. Então, especifique, a Mariana deve entregar uma cédula de 100 reais ou duas cédulas. Especifique qual cédula ela deve entregar e a quantidade de cada uma dessas cédulas. Tá bom? Um tempinho a mais para você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Isso é algo muito prático e que, tanto você quanto eu, precisamos ter isso em mente e pensar rapidamente quando estamos lá no caixa, no supermercado e precisamos realizar isso, não é mesmo? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto